Fala galera, começando mais um vídeo no canal Doug Games. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixa seu like e vamos acompanhar esse jogão entre Vasco e Bahia. O torcedor do Vasco faz a festa, canta do fundo da alma, do fundo do peito, vamos curtir. Rola a bola, começa o jogo para você. Não conseguiu afastar, bateu para o gol. Bateu, é agora. Defendeu sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Arrepia, tira dali. Segue no contra-ataque. Peito estufado, queixo erguido. Bom passe. Ele carrega, estão dando o campo, ele vai embora. Entra aí. Administra a posse da bola. Eles estão querendo jogar muito bonito, entrar com a bola dentro do gol. O gol conta do mesmo jeito. O que importa é a bola entrar e se não chutar, ela não entra. Carrega, dá até para bater. Pisa na bola, jogada individual. Peito estufado, queixo erguido. Boa empiada de bola. Zaguei, joga o perigo dali. Estava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Andrei. Andrei. Faz o lançamento no ataque. É só escanteio. Tem arremesso. Tem arremesso. Caio, a gente se diverte, a gente gosta de futebol. Agora o povo sofre. Mas o jogo é muito bom. E eu acho que o jogo vai ser exatamente isso. Vem para cima com tudo. Vai sufocar, vai criar oportunidade. Vai apostar numa fugida do contra-ataque. Boa empiada. Gabriel. Vem por dentro, tenta achar espaço. Peito estufado, queixo erguido. Encerra a primeira etapa. Tem toda a segunda etapa por vir. Se segura aí. Muzaldina Divi apresenta... Show do Intervalo. 0 a 0 até aqui. Tem todo o segundo tempo ainda por vir. Tocando na bola. Começa a segunda etapa. Tocando pela lateral. E tenta rápido puxar uma ataque. Vem para o ataque. Carrega. Dá até para bater. Lançou na primeira trave. Olha só que domínio. E é a jogada individual. Já vai, volta aqui. Tá cedo. Tá procurando a jogada. administra aposta a bola. Administra a aposta da bola. Gabriel. Reparem. Tá procurando a jogada. Tá procurando a jogada. Tá procurando a jogada. Espaço aberto. Espaço aberto. Peito estufado. Queixo erguido. E buscaram o jogo. Peito estufado. Queixo erguido. Meia hora de jogo. Vamos para o momento mais agudo. Vamos para o momento mais agudo. Mais decisivo. 15 minutos finais. Joga sério. Tira dali. Sem risco. E tenta rápido puxar o ataque. Enfiou. Bola rápida. Bola alçada. No tumulto. Toque pela lateral. Distribui na beira do campo. É pela lateral. Beito estufado. Queixo erguido. Olha que bola enfiada. Olha só que domínio. Tira a defesa. Rodrigo. Andrei. Olha só que domínio. Olha só que domínio. Que bola enfiada. Está aí. O apito final.